Tá jogando GTA San Andreas e tá cansado da missão de matar o oficial Pulaski, perseguindo ele por todo o deserto e ainda tendo a chance de morrer pro cara? Então fica tranquilo porque agora eu vou te ensinar uma estratégia usada nas speedruns do jogo que torna essa missão uma completa de uma piada. Seguinte, ao começar a missão, corra até o carro do Pulaski o mais rápido possível e empurre o carro pela lateral até que ele fique de frente pra essa cabana de madeira. Em seguida, posicione o CJ ao lado da porta do passageiro e espere o Pulaski entrar no carro. Por conta de que você empurrou o carro dele pra fora da posição original, isso vai obrigá-lo a manobrar o carro antes de iniciar a fuga, o que dá tempo suficiente pra roubarmos o carro dele pela porta do passageiro. Às vezes ele pode morrer instantaneamente ao ser jogado pro lado de fora, mas caso continue vivo, basta atropelá-lo. Dessa maneira, podemos passar a missão sem gastar munição e nem perseguir o cara. Curtiu? Me segue aí! E se tá afim de acompanhar mais do meu conteúdo, lá no meu canal do YouTube tem bastante coisa. Link nos comentários.